Os lobisomem alfa são os únicos personagens capazes de transformar um humano em seres sobrenaturais, pelo menos os verdadeiros. Mas será possível para um alfa criar uma espécie nova de criatura sobrenatural? É isso que veremos no vídeo de hoje. E aí, tudo doce por oito? No último vídeo lançado aqui no canal, chamado A Doença Licantropia Green, me foi perguntado pela arroba user traço WW7JP4YW7R, tem como um lobisomem alfa de Tiof criar uma nova espécie? E a resposta para essa pergunta vem logo depois do seu gostei, da sua inscrição aqui embaixo e também do seu compartilhamento. Sério, muito obrigado de coração a todo mundo que dá esse apoio para o canal VoidHunter nesse retorno. Todos vocês são fera, mas a resposta para a pergunta desse vídeo é tanto sim quanto não, e há dois exemplos canônicos na série para explicar isso. O primeiro exemplo é o mais famoso e conhecido, que é o fato do Jackson ter se transformado num cânime após ter recebido a mordida de um lobisomem alfa na segunda temporada da série de Tiof. Foi revelado para a gente na segunda temporada que agora que o Derek Hale era um lobisomem alfa, ele tinha mordido o Jackson. E vale lembrar que desde a primeira temporada Asgard, o Derek Hale já tinha meio que começado a transformação do Jackson em uma criatura sobrenatural. Mas claro, como o Derek não era um lobisomem alfa na primeira temporada, esse processo de transformação do Jackson acabou ficando dormente. Fora também que ele tinha outros planos para o Jackson na série, mas isso eu explico em outro vídeo, vocês podem me cobrar aqui embaixo. Após o Jackson ter recebido a mordida do Derek, que tinha se tornado um alfa na segunda temporada, todos esperavam que ele se tornasse um lobisomem, mas não foi isso exatamente que aconteceu? Já que o Jackson acabou se transformando num cânime, uma nova espécie de criatura sobrenatural que ninguém conhecia. Pelo menos eu não conhecia e comenta aqui embaixo quem já sabia o que era um cânime antes de ver Tiof. Essa pergunta vai ser difícil de responder, mas só depois descobrimos que o cânime era uma mutação que os lobisomens na série poderiam ter. Já que em Tiof, a transformação reflete quem é a pessoa baseando-se no seu psicológico. Ou seja, o Jackson ter se transformado num cânime não só provou que um lobisomem alfa pode sim criar uma nova espécie de criatura sobrenatural, como também foi a forma da transformação do Jackson refletir o seu psicológico. O segundo exemplo é menos conhecido e pouco lembrado, mas é o fato da Lidia ter sido mordida por um lobisomem alfa, mais especificamente o Peter Hill lá na primeira temporada quando o mesmo era um lobisomem alfa. A Lidia não acabou se transformando em uma nova espécie de criatura sobrenatural, mas sim teve seus poderes de Banshee sendo desbroqueado muito mais cedo que sua avó tinha previsto que seria. E sim, pessoal, a Lidia meio que já era um ser sobrenatural no início de Tiof. Na real, a Lidia estava mais que um pseudo-ser sobrenatural que não havia desbroqueado seus poderes sobrenaturais ainda, até receber a mordida de um lobisomem alfa no caso do Peter Hill, quando o mesmo era um lobisomem alfa lá na primeira temporada da série de Tiof. Ou seja, o Peter só serviu para confirmar que a Lidia era sim um ser sobrenatural em Tiof e no caso uma Banshee. Vale ressaltar que depois o Peter ajudou a Lidia a controlar seus poderes de Banshee, mas isso foi bem depois, lá na segunda parte da terceira temporada da série. E é por causa desses dois exemplos canônicos que eu disse que é a resposta para a pergunta desse vídeo, que é se é possível para um lobisomem alfa de Tiof criar uma nova espécie de criatura sobrenatural. É tanto sim quanto não, pois o exemplo do Jackson prova que é possível sim para um lobisomem alfa criar uma nova espécie de criatura sobrenatural. Enquanto o exemplo da Lidia prova que não é possível para um lobisomem alfa criar uma nova espécie de criatura sobrenatural. Mas uma coisa importante a deixar clara é que em Tiof a transformação reflete quem a pessoa é baseando-se no seu psicológico e personalidade. Em outras palavras, dependendo do psicológico e da personalidade da pessoa, eles podem se transformar em qualquer coisa, até mesmo um defunto, caso eles não resistam a mordida. Assim como aconteceu com a amada do Derek na série Paige. Bom pessoal, mas esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e também comentem tema para futuros vídeos aqui do canal. Mas agora eu queria estar convidando todos vocês a mudarem de vida com o treinamento YouTube Sem Aparecer, criado pelo PT Jordan. Nesse treinamento vocês irão aprender a maneira certa de começar aqui na plataforma do YouTube, desde a thumbnail, título do vídeo e roteiros magnéticos. Para isso, basta acessar o link que está aqui na descrição que você será direcionado a uma página onde o PT Jordan irá te explicar mais sobre o treinamento YouTube Sem Aparecer. Não perca mais tempo e venha fazer parte desse mercado que tem mudado a vida de milhões de brasileiros. Mas antes disso tudo, já capricha no botão de gostei, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para mais fãs de séries e filmes de criaturas sobrenaturais e muitíssimo obrigado de coração por esse apoio, todos vocês são demais. E caso o YouTube não esteja notificando vocês sempre que sair vídeo novo aqui no canal, basta você me seguir lá pelo Instagram que eu sempre aviso pelos stories quando sairá vídeo novo aqui do canal. Mas muitíssimo obrigado de coração pelo acesso, pela visualização, que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA